Fala galerinha, quem tá falando? É o Vitor e hoje eu vou reagir à turma do coelho. Coelho, hein? Caixa misteriosa. Uh, Miguel, o que? Ele tá achando alguma coisa. Oi, tá bem? Agora ele tá passeando. Uma caixa. Tem uma interrogação, gente, na caixa. Ele não consegue abrir. É muito duro, hein? Eu acho que é difícil de abrir, né, Miguel? Uh, ele pegou isso daí. Gente, quem ia saber o que é aquilo ali que ele pegou, isso daqui, gente. Eu não sei o nome direito. Qual é o nome disso que ele pegou pra abrir a caixa. Isso, gente. É um pé de cabra. É pé de cabra? Sim. Ah, pé de cabra. E fazia com o Lili. É com o Lili. Uh, ele conseguia abrir. Ele falou... Eu falei aqui. O que tem aí dentro? Oxe, o que que é isso? Isso não é nada. Uma montanha. Gigante. Ele não gosta de montanha. O que é agora isso? Agora isso é um sapato rápido. Quer ver? Será que é o sapato do Flash? Eu acho que é. Eu acho que é. Ó, gente. Eita, gente. Gente, ele ficou rápido. Ai, meu pai. Ficou rápido. Ele deu duas voltas no planeta. Eita, Lóis. Ele não gostou. Ele achou chato. Agora ele quer outra coisa. O que tem aí? Uma pancha voadora. Voadora, né? Ah, ele tem uma ideia. Vai subir pela montanha. Eu vou subir pela montanha. Agora ele tá voando e ele vai chegar na montanha. Será que tem uma bandeia? Imagina alguém ter uma bandeia, né, Miguel? Uma bandeia. Ih, não. Caiu. Eu acho que ele precisa subir lá em cima. O que ele vai pegar? Agora eu não sei. Um botão. Eita, bugou. Eita. Ele tá indo pro passado e pro futuro. É o botão pro passado e eu pro futuro. Vai, pega. Oxe. Um gato. Qual é o nome dele, gente? Comenta, porque eu... Ai, meu pai, uma bomba. Não dá pra jogar pra lá. E nem pra lá. O que vai fazer com a bola? Oxe. Só pó. Acabou. Gostei, gostei. Aduide, gostei. Gente, amei. Tchau. Tchau. Tchau.